Aliás, falando nisso, o Antônio Manuel de Almeida está perguntando que ele não consegue fazer RED na B3? Ele é leigo em comercialização? E como é que ele faz para abrir a conta na Bolsa de Valores? Não abre a conta na Bolsa, né Maurício? Explica aí. É, você é obrigado a usar em qualquer lugar do mundo uma corretora de valores, assim como é no Brasil, nos Estados Unidos também é assim. E somente uma corretora pode negociar os ativos, ou seja, você manda a ordem, ela faz automaticamente no sistema. Então não é na Bolsa de Valores, você abre numa corretora dos Estados Unidos, Interactive Brokers, Tasteworks... E não paga nada. Não paga nada, é de graça para abrir, abre pela internet, tem que mandar nada pelo correio, por fax, nada disso. Fala em português, escreve em português, escreve em português. E, ó, quer saber como é que faz tudo isso? Nós temos um curso, estamos fechando, começa amanhã a vigorar as assinaturas da 12ª turma. Põe na tela aí, Davi, nesse telefone aí, reserve a sua vaga. Está boa essa classe aí, professor? Está cheinha já, hein? Então, pessoal, vamos correr. Começamos achando que nem ia abrir a turma, já estamos quase fechando ela, a brincadeira. Mas muito bom saber disso, João. Então, assim, nós estamos com... A gente fica muito feliz porque a gente vê o interesse do produtor brasileiro aprender dessa ferramenta de comercialização fora da porteira. Então, está o telefone aí, 019-9-8907-8047. Reserve a sua vaga para a 10ª turma com destaque. Três aulas ao vivo para você tirar dúvidas. Elas serão na próxima terça-feira, na manhã, na próxima terça-feira, a primeira aula dessa nossa turma ao vivo. Serão três, oito horas da noite, terça-feira, para você perguntar como é que faz, como é que não faz, tem que ir na corretora, quanto custa, blá. Tire dúvidas conosco com o professor Maurício Bellinello. Certo, doutor Maurício? Certíssimo, João. Lembrando que a mensagem é por WhatsApp e tem que ser por texto para que a Cátia te coloque no grupo. Amanhã, logo depois da minha participação aqui com o João, na sequência, eu já abro as inscrições, porque na próxima terça-feira nós já teremos a primeira das três aulas ao vivo, tirando todas as dúvidas dos nossos alunos. João, aguardo vocês. Tenha informação para o resto da sua vida. É você que decide. A bola está no pênalti, na marca. Pum, fora ou dentro do gol? Maurício Bellinello, até amanhã. Vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos. Ótima tarde a todos. Vamos lá.